O que você está gravando? Não tem nada. Tira esse dinheiro. Tira esse dinheiro só do... do... da passagem mesmo. Eu podia até pedir mais pra ela, mas porra... Pô, você tem uns centavos. Não tenho. Olha ali na bolsa. Vê se tem. Se tiver, é teu. Tiro da passagem. Não é isso? Cadê aquelas moedinhas ontem que eu virei aqui? Eu usei pra comprar essa corão. Ih, Mané, aqui tem uns centavos. É teu. É meu. Eu vou lá, não é meu Guaraná. De um real pra te ver. Olha lá. Direita pra cá. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Bonela raiva! Vou lá. Frela. Que merda. O que é isso? O que é isso? É isso aí, cara. Que merda! Maior angústia essa porra! Que estranho! Que merda! Faz só a máquina de segundo! Tá ligado, Renato! Baixa pra caramba! Ele vai virar de segundo! Eu vou muito, na moral! Tem medo na cama não, mas... Não vai tartar não! Tá bonitinho! Pode aí!